Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Santo e amado. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu entro em tua presença, em oração, Pai, eu te agradeço. Obrigado por estarmos aqui, esse momento tão sublime, meu Deus. E do outro lado, Senhor, há pessoas chorando, há pessoas sem saber o que faz da sua vida, empresários da família da falência, Senhor. Meu Deus, visita agora esta casa, esta família, esta mãe, este pai, este jovem, Senhor. Meu Deus, eu oro por todas as pessoas que nos assistem agora e te peço, ó Deus, uma bênção toda especial para a vida desta pessoa, para esta casa, esta família, este jovem, este pai, esta mãe, Senhor, este casal. Em nome do Senhor Jesus, assim nós os abençoamos. Que Deus te abençoe e até o próximo programa. Tá aí, muito obrigado, Pastor Ademir, pelas palavras, mais uma semana, pela oração. A gente sabe que é muito importante a gente fazer a oração todos os dias, né? Falar com Deus é a melhor coisa que tem. Agradecê-lo por mais um dia de vida, por tudo que ele tem feito na nossa vida, todo momento, né? Bom, pessoal, e para começar o programa, eu gostaria de convidar aqui o nosso amigo Queiroz, com o quadro Dicas do Queiroz, aqui no programa. Queiroz, é com você. E aí, galera, está no ar as Dicas do Queiroz. E a dica de hoje é sobre fotografia. É para você que quer conquistar o seu crush, a pessoa que você gosta e quer tirar umas fotos e colocar nas redes sociais, eu tenho a dica certa. Então vamos lá. Dica número 1, comece no automático e repare no foco. Dica número 2, preocupe-se com a iluminação. Dica número 3, aprenda a usar o flash. Dica número 4, utilize filtros e efeitos que combinem com a foto. Dica número 5, ajuste a câmera para o tipo de foto que você quer fazer. Selfie, uma foto mais poética, algo mais assim. Isso você tem que tomar bastante cuidado para poder ficar bem bom. Essas foram as dicas de hoje. Não esqueça de visitar a loja Malvumi, onde atende você e a toda a sua família. Um abraço e até o próximo programa. Tá aí, muito obrigado, Queiroz, pelas dicas de hoje. E a semana que vem você traz mais, tá legal? Pessoal, eu vou para um rápido apoio cultural, mas daqui a pouquinho eu estou de volta. Não, saiam daí. Olá pessoal, nós somos a dupla Juliano Costa e Darlan. Daqui a pouquinho estaremos no programa do Rayone. Fique ligado. Já inaugurado o mais novo espaço turístico da região. Álamo Village Hotel, localizado no trecho Aguanil Boa Esperança, BR-369. As margens de Furnas, cercado com muito verde, o Álamo Village Hotel. Oferece completa estrutura de lazer e turismo para a sua família. Se você está procurando descansar-se em um lugar tranquilo, completa infraestrutura, com bar e restaurante, venha para o Álamo Village Hotel. O paraíso ao seu alcance. Faça já sua reserva e viva fortes emoções. Farmácia do Vicente. Medicamentos, perfumaria, suplementos e os melhores profissionais farmacêuticos da região. Farmácia do Vicente. Agora com amplo espaço para melhor atender. Supermercado Ideal. Ideal no preço, qualidade e bom atendimento. Aceitamos todos os cartões de crédito e tíquetes alimentação. No Supermercado Ideal, você encontra padaria, açougue e hortifrute. O Supermercado Ideal atende a várias empresas através de cestas básicas ou convênios. Supermercado Ideal. MG Rolamentos. Linha completa em rolamentos, redentores, mancais, buchas, correias e acoplamentos. Tudo o que sua indústria precisa em um só lugar. MG Rolamentos. Nunes Premoldados. Fabricação e montagem de muros pré-fabricados. Laje Estreliça e convencional em lajota. Cerâmica ou isopor EPS. Não trabalhamos com EPS reciclado. Somente material de resistência T2 da Thermominas. Nunes Premoldados. Premoldados em geral. Divamac. Montagem comercial. Há 17 anos se destacando pela qualidade de seus produtos e profissionalismo no atendimento do pequeno e grande empreendedor. Completa linha equipamentos para açougues, supermercados, padaria, cozinhas industriais, pastelaria e móveis para escritório. Divamac. Para que você tenha a casa dos seus sonhos, é preciso que se invista em excelentes produtos para a sua obra. E o Panofo Materiais para Construção tem tudo isso e muito mais. Visitem o nosso showroom. Você vai encontrar lindos acabamentos para a sua cozinha planejada, banheiros do simples ao sofisticado, luminárias, pastilhas, linha completa em pisos e torneiras. Panofo Materiais para Construção. Sempre pensando no melhor para te atender. Estou aqui para falar para você, empresário e produtor de eventos da nova revelação do momento. A dupla Juliano Costa e Darlan. Você não pode deixar de levar este show para a sua cidade. Morena, pode assucenar, você me traz a cena, em quebra que eu quero ver. Somos a dupla Juliano Costa e Darlan. Curtam a nossa página oficial. Valeu, galera. Um forte abraço. Performance Academia. Saúde mais perto de você. Musculação e mix zumba. Autoestufa Danica. Há 20 anos proporcionando aos clientes serviços com agilidade, qualidade e rapidez. Aqui o seu veículo passa por um sistema de vistoria por imagem. Vai para a funilaria com soldas ponto e mig altamente confiáveis. Segue para a preparação das peças e tinta e então recebe a nova pintura, finalizando com a montagem e o polimento. Autoestufa Danica. Totalmente credenciada e trabalhando com todas as seguradoras. Muito bem, de volta aqui no programa do Rayone. Pessoal, eu tenho a honra de apresentar para vocês a nova revelação da música sertaneja, que é a dupla Juliano Costa e Darlan, eles que estão comigo aqui no estúdio do programa hoje. Tudo bem, Juliano? Tudo bem, Rayone? Tranquilo? Tudo bem, Rayone? Tudo bem, Rayone? Pessoal, como surgiu a ideia de formar essa dupla? Conta para mim, Juliano. Olha, Rayone, eu... João, Victor e Juliano, né? E o Darlan ficou sabendo que eu tinha acabado a parceria, né? E chamou para a gente fazer essa parceria, que está dando certo, rapaz. É, o Darlan também já vem de uma outra formação. Né, Darlan? Como que era o nome da dupla antes? O... Rayone, era Duan e Darlan. Nós já passamos várias vezes aqui, em várias casas de show, muitas vezes as pessoas já conhecem que é a dupla, assim, entendeu? Doan e do Aguim da Ilan. Doan e do Aguim da Ilan, né? E hoje vocês estão aí com essa nova formação, esse novo projeto, que é Juliano Costa e Darlan. Exatamente. E eu gostaria que vocês peçam uma parlinha para a gente, para o pessoal de casa conhecer o trabalho de vocês. Vamos lá, Rayone. Vamos lá? Vamos lá, Rayone. Preciso, preciso de você aqui Amor, eu sou seu independente Coração carente Quero me enlouquecer Preciso, preciso de você aqui Sem teu amor tudo é saudade Faz minha vontade Vem me dar prazer Muito bem! É lembrando isso de vocês, o Zezé de Camargo e o Cristiano, né? Eles são os grandes ídolos da música sertaneja, né? Sem dúvida. E vocês esperem alguém? E você dá, né? Esperem qual canta? A gente... Rayone, inclusive, é o seguinte, é tanta dupla boa que existe hoje no Brasil, né? Que está viajando aí Inclusive, a gente... Todos aqueles que a gente pensam que está em sucesso ou mesmo mostrando em sucesso A gente canta uma música deles É, né? Tem em especial... Acho que... Eu estou fazendo uma pergunta aqui, gente Mas eu sei que tem Juliano gosta Tem um cara aí que ele é fã Ah, eu sei qual é Juliano, vamos fazer um pedacinho da música dele? Gente, eu não vou falar o nome desse cara Mas canta pra gente e vamos lá Vamos subir os degraus aí que vai Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Nada mais é que o cantor Leonardo Leonardo Juliano, e tem projeto em vista, Juliano? Projeto? CD, né? CD, claro É o nosso próximo projeto Eu acho que você... Não sei não, viu, Rayone? Eu estou achando que você vai participar com a gente nessa caravana aí Vou lá, estou querendo, viu Que você vai participar com esse trabalho de vocês É o nosso próximo projeto é o CD Vamos no seguinte, então Se Deus quiser, claro, primeiro Juliano, canta um pedacinho da música de trabalho, hein A música que vocês vão estar lançando aí no CD Vamos lá, Juliano CD, vamos lá Morena, olha a Sucena Você me traz a cena É quebra que eu quero ver Morena, olha a Sucena Você me traz a cena É quebra que eu quero ver Pessoal, morena, hein Gente, bacana a canção linda Morena, cor de a Sucena Olha, vocês não podem esquecer desta letra, viu Morena, cor de a Sucena Nas vozes de Juliano Costa Vai pegar, hein Vai pegar Cada coisa mais maravilhosa que a gente vê Requebrando no show Morena já é bonita Imagina a cor de a Sucena Fechou, fechou, fechou Gente, vamos para a parte mais importante agora Que é os contatos para shows Vamos lá Contatos para shows Deixa para a gente, deixa o telefone de contato, né Porque o Jusca sabe que quiser contratar vocês aí, então DDD 37, né, Raim? Todo mundo sabe que a gente está na região Isso, um novinho aqui é mais DDD 37, né, 98664107 98664107 Está no seu vídeo, tá? Está no seu vídeo, tá? Está passando aí, gente Tá bom? Está passando aí Então, você que é empresário de eventos Que quiser contratar essa dupla Então, gente, não perca tempo Leve os meninos, que o repertório é bem variado Vocês vão gostar do trabalho deles Eu quero agradecer a vocês pela participação do nosso programa E desejar sucesso a você, Juliano E você também, Darlan Obrigado, maior Parabéns pelo trabalho, parabéns pela voz Eu te agradeço mais uma vez Então é isso aí, o programa está aberto Para vocês aí quando quiserem voltar Para mostrar para a gente o CD Faz questão, eu estou falando de primeira mão aí Dessa música Que tem aí uma pegada bem legal E que quero que vocês venham trazer Para mostrar para a gente depois o CD Se Deus quiser Pessoal, a gente vai agora para o nosso quadro Zapeando, que são os melhores vídeos do WhatsApp Aqui para você Então acompanhe aí Eu arranjei a namorada dos meus ranhos Está tudo lindo, tão perfeito Nem dá para explicar Química que eu vou entrar, gente Você tocou minha boca e meu corpo ficou quente Não sei se é vício, mas está forte o sentimento Toda vez que saio é só pra te encontrar Minha boca quer seu gosto De novo, de novo, de novo Satisfação foi te conhecer E o prazer vem depois de beber Eu te amo, pinga Com você a vida é mais colorida Juntou limão, fica melhor ainda Que bom é que é fácil de encontrar Eu te amo, pinga Com você a vida é mais colorida Juntou limão, fica melhor ainda Pena que não dá pra nós casar Se desse eu ia morar Lombar Tá aí, né? Este é o nosso quadro Zappiando São os melhores vídeos do WhatsApp Que nós selecionamos pra você Aqui no nosso programa E a semana que vem tem mais Tá legal? Bom, e eu vou pra um rápido apoio cultural E daqui a pouquinho Eu tô de volta aqui com o nosso quadro A Voz do Povo E você não pode perder Não saiam daí Conforto, qualidade e sofisticação Você encontra na Mobilar Arcos Produtos de qualidade E com garantia de preços baixos Que cabem no seu bolso Além da grande variedade de móveis Para deixar a sua casa ainda mais bonita Mobilar Arcos O shopping dos móveis Se você tem bom gosto E quer fazer de sua casa Um lugar bem aconchegante A Pontual Magazine É o lugar certo Lá você encontra de tudo Para montar o seu enxoval Além de utensílios para cama Mesa Banho Decorações Utilidades domésticas Presentes Roupas para adultos Crianças E recém-nascido E ainda Peças íntimas E os tecidos das mais variadas cores Pontual Magazine Com você e sua casa 3351-3947 Esteticista Carine Domingos Limpeza de pele Tratamento de acne Clareamento de manchas Peeling Drenagem linfática Massagem moderadora E tratamentos Celulite E gordura localizada Atendendo Na Fisio Arcos Abasteça no posto avenida E concorra a prêmios Na roleta da sorte JP Móveis planejados Móveis sob medida 3351-1727 Arcos Diesel Posto autorizado Turbo Carret Oficina especializada Em injeção eletrônica Bicos e bombas injetoras Em geral Arcos Diesel Conta com serviços Em tacógrafos Em tacógrafos E RPM VDO Adaptação Instalação E consertos De turbinas E direção hidáulica Para veículos Leves e pesados Nacionais E importados Arcos Diesel BR 354-777 Telefone 3351-2086 Comércio Positivo No Gás Gás e Água Mineral Empresa Nossa Senhora do Carmo Netway LBC Contabilidade Limitada Muito bem, de volta aqui no programa Olha aí, chegou o momento do nosso quadro A Voz do Povo Este é o espaço que você tem Para fazer suas reivindicações Através do nosso programa Nossa equipe vai até seu bairro Seleciona aí umas 4, 5 pessoas E farão as suas reivindicações Para que possamos mandar aí Para as nossas autoridades competentes Né? Então roda pra gente aí Tá aí Fala aqui É José Soares Filho Vogo Zé do Quimca Morador do barro Esperança 2 Há 20 anos A minha rua é Hilton Rocha E no fundo tem os moradores Que necessitam De uma reforma no bueiro Que tem tupino E tá largando as casas Dos vizinhos Que fica muito baixo as casas Aí a minha requerição É esta Por favor Eu agradeço Desde já Se for feito E muito obrigado Meu nome é Breno Henrique Silvio Souza Morador do barro Esperança 2 Há mais de 20 anos E tem algumas coisas A reivindicar aqui Pelo pessoal Respeito do asfalto Aqui na rua da lotação A demora da lotação O pessoal fica no sol Senhoras de idade Crianças Demora muito Lotes Os lotes estão muito sujos Ninguém tá tomando providência a respeito E com a doença Então Com essa dengue Fica complicado Meu nome é Antônio Anselmo Moro no barro Esperança 2 Número 158 E a minha reclamação aqui É pelos cachorros Que eu Tá com 15 dias Que eu fui mordido Pelo cachorro E E tô sentindo até hoje Eu já tomei vacina Já pelejei Minha menina Minha já Já foi mordida Na porta da igreja Então Eu peço Que você dá uma providência Nesse cachorro aí Tá aí Você acompanhou O nosso quadro A voz do povo Aqui no nosso programa Olha A nossa parte foi feita Agora só dependem Das autoridades competentes Vamos ficar na cola Aqui desse pessoal Olha Eu quero falar agora De laboratório Sepac Além dos exames De sangue Teste da orelhinha E linguinha Audiometria E mitanciometria Exames de Coração Também Eletrocardiograma Mapa Holter Além do Eletroencefalograma Então se você não conhece O laboratório Sepac Tá demorando Vai logo conhecer Tá bom? Eu assino embaixo Vá até lá E fale com o nosso amigo José Geraldo Que você vai ser Muito bem Atendido Tá bom? Eu tô indo embora Mas a semana que vem Prometo estar de volta Que isso nosso bom Deus permitir Fiquem todos com ele Porque eu vou com ele Bye bye Música 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 Legenda Adriana Zanotto